Salve, salve galerinha do canal no YouTube, Xandão BR, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui trazendo a explicação para vocês do novo tacógrafo, vocês podem ver aqui, do Actros 2548, Mercedes. Ele, para quem não conhece, tem múltiplas funções. Se você esqueceu de retirar sua fita, uma data específica, tipo assim, um exemplo, dia 3 de julho, você esqueceu? Ó, é fácil, fácil, é só você vir aqui, colocar na data específica e imprimir sua fita. Eu vou trazer uma explicação melhor para vocês aqui, vou mostrar passo a passo, mas antes, inscreva-se lá no canal no YouTube, dê um like, dê um joinha, Xandão BR 1663, o amigo caminhoneiro, estamos juntos, chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, minha gente, para se aproximar aqui, estou aqui novamente, vou mostrar aqui passo a passo para vocês, como fazer para retirar uma fita da data que você esqueceu de imprimir. Vamos lá, você vem aqui, ó, na setinha, ó, menu do motorista, não, não quero esse. Gerenciamento de lista de motorista, também não quero esse. Gravar dados no disco USB, também não quero esse. Menu de impressão, é esse aqui que eu quero, hein, deixa eu afastar mais aqui para vocês lerem, ó. Menu de impressão, o que eu faço, vem aqui, ó, ok, impressão na fita, últimas 24 horas, se eu quiser imprimir a fita de ontem e hoje, eu aperto ok, mas não é. Aí eu aperto a setinha aqui, ó, para baixo, impressão de data específica. Aí você vem aqui, ok, 8 do 7 de 2024, não é essa, vem com a seta para baixo, vou voltando. Dia 7, posso imprimir, dia 6, posso imprimir, dia 5, posso imprimir. Está vendo aqui, ó, dia 3, ou seja, dia 4, eu não rodei, fiquei parado, então não tem como imprimir, ó. Vou apertar a seta aqui, avançar, ó, está no dia 3, vamos ver se tem dia 4. Já pula para o dia 5, dia 5 eu posso imprimir, vamos descer aqui novamente. Dia 4 não tem como imprimir, porque eu fiquei parado, só posso imprimir no dia 3. Aí vamos novamente, vamos antecipando aqui, ó. Dia 2 eu posso imprimir, dia 1 eu posso imprimir. Já pula para o 29, dia 30 eu não rodei, fiquei parado, não tem como imprimir. Aí vai, dia 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19 e vai indo, minha gente. É fácil, fácil, fácil. Como não é o meu caso nenhuma dessas datas, eu vou antecipar aqui, ó, vou adiantar, aliás, ó. 29, 1, 2 do 7, 3, 5, 6, 7 do 7, 8 do 7, a data de hoje, 8 do 7, vocês podem ver aí, ó. Selecione a data, 8 do 7. Vou apertar aqui o OK, ó. O OK, e tá imprimindo a minha fita, ó. Vocês podem ver aqui, ó. A minha fita, a data de hoje, 8 do 7. Vocês podem ver, ó. Vou afastar mais um pouquinho aqui. E é isso aí, galera. Não tem mistério. Esperar imprimir aqui, vocês vão ver, ó. Vou dar mais uma explicação pra vocês, hein. Fazer um repeteco. Já terminar de imprimir. Detalhes, hein. Você não precisa estar com o carro ligado, não. Você só vira a chave. No meu caso aqui não é a chave, é a start. Aperta o botão. Clareou aqui tudo aqui. Já posso apertar o botão ali do... Tá, qual eu fui imprimir. Ó, tá vendo? Já imprimiu aqui minha fita. Vamos lá de novo, hein. Outra explicação, ó. Setinha pra baixo. Setinha pra baixo. Ok. Setinha pra cima. E aqui volta. Então vamos aqui. Setinha pra baixo. Menu do motorista. Não é esse o meu caso. Gerenciamento de lista do motorista. Não é o meu caso. Gravar dado no disco. Não é o meu caso. Menu de impressão. Esse é o meu caso. Vamos lá, ok. Ó lá. Se eu apertar ok novamente, vai imprimir outra fita, igual a essa daqui, ó. A data do dia 8. Não é o meu caso. Então eu quero buscar uma data lá. Lá atrás. A data que eu perdi. Vamos lá, setinha novamente. Impressão da data específica. Aí eu venho aqui, ó. Ok. Aí aqui, ó. A data do dia 8. Já imprimi a fita do dia 8. Tá aqui. E aqui a setinha. Aí vai, ó lá. Dia 7. Dia 6. Dia 5. Posso imprimir. Dia 3. Posso imprimir. Aí eu não posso imprimir no dia 4. Aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Dia 3. Vou apertar a setinha pra voltar, ó. Não tem dia 4. Só tem dia 5. Aí eu volto aqui, ó. Pra data anterior. Dia 3. Dia 2. Posso imprimir. Dia 1. Posso imprimir. Não tem dia 30. Não posso imprimir dia 30. Só posso imprimir no dia 29. Porque dia 30 eu fiquei parado. E é isso aí, galerinha. Pra quem gostou do vídeo, só dá um joinha, curtir, comentar. Inscreva-se lá no canal no YouTube. Xandão BR. 1663, o amigo caminhoneiro, hein. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.